Explorando com NETU Kids Blinky Bill é um divertido coala Mas, peraí, de que país são os coalas? Por que você não tenta descobrir? Daqui a pouquinho, a gente te dá a resposta Conheça o Jaime Esse extraterrestre que... Parece um menino normal Você viu um ET? Viu? Eu fiz uma piada Não, tem cabelo de menino normal Seu cabelo é bonito também Não é cabelo de verdade, são meus tentáculos Você é um garoto muito engraçado Come como um menino normal E vive a vida como um menino normal Ele tá meio murchinho, não é? Até comer os picles Foi mal Aí, será que tem mais daqueles picles verdes? Descubra mais sobre esse incrível alienígena, hein? Jaime e seus tentáculos Hoje, no NETU Kids De que país são os coalas? Já descobriu a resposta? Parabéns! Os coalas são da Austrália Prepare-se para a próxima pergunta em... Explorando com o NETU Kids A seguir, Splash Bubbles A amizade entre um alienígena e um garoto como Irving Você é o único amigo que eu tenho na vida! Só pode florescer graças a uma gente alienígena e uma vaca mutante Que farão o impossível para capturar Jaime Quem vai ficar quente e inconfortável nesse inferno? Mas essa dupla mostrará que a amizade, independente da espécie, sempre triunfará Jaime e seus tentáculos Hoje, no NETU Kids Dizem que uma pessoa é tão grande quanto o seu sonho Mas, e um rato? Vem cá, não quer aventura? Nunca se sabe o que podemos achar na floresta Esse ratinho é muito corajoso É bom ninguém se atrever a subestimar o tamanho dele Isso foi tão... incrível! Não perca! No Cine Kids Stuart Little 3 Sábado, às 6 da tarde No NETU Kids Continue assistindo Splash e Bubbles Explorando com o NETU Kids No Laboratório Secreto de Thomas Edison Um grupo de amigos investiga e brinca com a ciência Mas, você sabe quem foi Thomas Edison? Pesquise! Na volta a gente te dá a resposta Um aviador valente Um capitão tormenta Tinha um avião vermelho muito tri Todo dia ele voava para um lugar diferente Prepare-se para essa viagem Prestem atenção Eles já estão a bordo População, preparem-se para a decolagem Dê asas à sua imaginação E deixe ela voar muito Muito alto Jesus amado O Fernandinho chegou As aventuras do avião vermelho Hoje, no NETU Kids E aí? Você procurou quem foi Thomas Edison? Muito bem! Edison foi um inventor muito famoso Que criou, entre outras coisas A lâmpada, o microfone A câmera de cinema Um gênio! Agora, continue explorando com o NETU Kids A seguir O laboratório secreto de Thomas Edison O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL